Taz, derrubaram o marco temporal, contraria mais o governo ou o Supremo? Contraria, infelizmente, contraria talvez a natureza. O marco temporal foi uma coisa ainda muito mal debatida, na minha visão, muito mal debatida. E se polarizou essa questão. Eu sempre falei aqui no JC que a gente tem que olhar que se discute o marco temporal ao mesmo tempo em que continua a mineração na área Yanomami. Então, assim, tem coisas gravíssimas acontecendo e nós temos que ouvir um deputado falando que no final do ano a farra acontece. Eu creio que ele está sendo muito otimista, porque para quem observa o Congresso, parece que a farra dura o ano todo. Foi todo mundo para Dubai, inclusive o nosso ilustre Arthur Lira. E, segundo a reportagem, isso vai atrasar os processos agora de fechar o ano. Eu gostaria de já convocar o pessoal de Belém, da COP de Belém, para ver se eles irão a Belém. Porque me parece uma galera que gosta de entrar nos bondes, assim, que produzem muito ruído e pouco resultado. O Brasil é uma das maiores delegações. Claro que eu não estou aqui contra ir até a COP, é importantíssimo. Aliás, o Brasil teve uma oportunidade enorme lá, Marina Silva, teve cenas importantes que aconteceram lá. Mas cria-se um ambiente de bonde da alegria, entendeu? Enquanto que coisas incrivelmente fundamentais estão ficando de lado aqui na nossa querida capital Brasília. E aí, eu vou pegar esse gancho e vou passar para o Capaz para ver a opinião do Capaz. Esse atraso das votações causado por essa ida de vários parlamentares para a COP vale a pena? Ou seria melhor que eles estivessem aqui acelerando essas pautas importantíssimas que precisam ser aprovadas? Não, era muito importante que, se você tivesse decisões como as que estão por serem tomadas no Congresso, que eles estivessem presentes aqui, porque uma das questões relevantes é assim, quando o Arthur Lira viaja, nada vota, não se vota nada. Mesmo com o vice-presidente, que é o presidente do Partido Republicanos, tem um posicionamento muito forte na Câmara. Ele poderia dar andamento na pauta, ele é impedido, a pauta é impedida, enquanto o Lira não volta. Então, você tem um atraso realmente, nada anda, é uma coisa complicada. E é 20 dias, se você colocar 20 dias com tudo que tem para ser tomado de decisão, mais a LDO, como falou aí um dos entrevistados, vai ser complicadíssimo. A reforma tributária pode sair até o dia 23? Não, tem que sair, a reforma tem que sair. Falta ainda, a decisão do Senado mudou, a reforma está voltando para a Câmara, temas importantíssimos dentro da reforma tributária que precisam ser decididos. Quero ver em 3, 4 dias de votação, aí o problema do Congresso é assim, Marcelo, o que acontece? Eles pegam, não, precisa votar? Aí em 24 horas, eles fazem, derrubam o veto, votam, decidem, você quase nem sabe o que decidiu, entram os jabutis no meio dos projetos. Quando você viu, passou lá um jabutim árvore, que a gente fala em Brasília, que se está lá é porque alguém colocou, não mexe.